Vamos fazer aparecer a batera do nada aqui galera, momento biologia, glória a Deus, vitória em Cristo, paz, amém meu irmão. Quando eu levantar minha mão e baixar rapidamente aparecerá uma palavra mágica, a palavra mágica é batera, batera, entendeu, mas isso é só quando eu baixar de uma vez, vamos lá, glória a Deus galera, glória a Deus, batera, olha aí galera. Valeu povo abençoado, Fortaleza, Ceará, Brasil, igreja presbiteriana, teve numa biologia.